É uma conquista de décadas, né? Graças a essa parceria da Arquidiocese com a Prefeitura de Manaus, nós vamos poder titular esses imóveis e assim fazer uma justiça social depois de muitas décadas. Isso era um terreno da Arquidiocese, que se vendeu algumas partes, outras partes foram invadidas e o povo nunca conseguiu regularizar. Então, o Sr. Acebispo, o Cardeal Stein, fez uma proposta à Prefeitura de passar para a Prefeitura e a Prefeitura fizesse um reúrbio para legalizar essas terras, para que o povo tivesse um documento. É um sonho, né? Para todo mundo. Inclusive para mim, que eu tenho muitos anos aqui.